Pois é, Lilia, quando a gente está mais velho, essas brigas quase não acontecem, né? Mas puxa pela memória, lembra aí da sua infância, sua adolescência, você brigava com a Joyce e com a Carol também, né? Pois é, eu, o Arson e o Luciano, a gente também brigava, mas sempre foi aquela história, brigar e amar ao mesmo tempo. Bom, então vamos saber até que ponto isso é normal. Acompanhe esses bate-papos. Elas estão juntas desde o nascimento, aliás, desde a gestação. Laís e Lorena são gêmeas e inseparáveis. Aniversário, sempre de dupla. Estudaram juntas no colégio e na faculdade também. Fizeram o mesmo curso, farmácia. Claro, formaram juntas. Quem vê as duas assim, lado a lado, nas fotos e pessoalmente, imagina uma relação perfeita. Bom, e lá se vão 22 anos de convivência. É lógico que tem os momentos bons e tudo certo, mas é lógico também que aparecem os momentos de confusão, discórdia aí. Onde que aparece mais a briga? Qual o horário? Principalmente na hora de sair. Ah, essa bijuteria eu vou usar hoje. Sempre teve os mesmos gostos. Aí na hora de sair, uma quer usar o mesmo colar, o mesmo brinco. Mas e aí, não dá pra compartilhar, não? Dá, a gente até tendo assim, ó, hoje eu uso, amanhã você usa. Mas antes de compartilhar, tem aquela discussão? Tem aquela brininha. Tem, sempre tem aquela brininha. Aí vai parar no colo da mãe? Amanhã eu queria usar o brinco. Sai até os 30 minutinhos, depois já tá normal. O começo foi por causa de quê? Brinquedo? Brinquedo. Brinquedo. Depois a minha mãe queria vestir a gente sempre igual. Eu nunca gostei, só porque é gêmea tem que vestir igual. E eu já gostava. Aí eu queria vestir, eu não queria. Segundo ponto. Depois? Depois, maquiagem. Emburrada dentro de casa, de uma ficar sem conversar com a outra? Já. Já. Não lembro o motivo disso. Mas a Lorena é mais orgulhosa. Toda vez eu que vou lá atrás dela, vou conversar. Aí depois voltava tudo normal? Depois é um salto normal. Se a gente enfulsar um pouquinho nas fotos, vai ver que com um ano de idade já apareciam as primeiras desavenças. Olha isso, devolve a boneca da Lorena. Com o passar do tempo você vai amadurecendo e vendo que conversar o diabo é muito mais importante do que qualquer coisa. A gente vai amadurecendo e vai vendo que não compensa, é umas briguinhas à toa. E no fundo, as brigas é só para perceber que a gente se gosta de verdade. É para chamar a atenção, é? Também. Epa, e esses aí? Parece que vai sempre tudo bem, né? Eles conversam de boa, dividem bem o notebook. É, mas as aparências enganam e a gente inclusive vai para um ambiente neutro para evitar qualquer problema. E agora nós vamos conhecer outros dois irmãos. Eles não são gêmeos. A diferença de idade entre eles é de quatro anos. O Arthur tem 17, o Heitor tem 13. Mas será que isso ajuda ou isso atrapalha? Vamos saber se o mais velho quer sempre mandar o mais novo, se o mais novo acha que sempre tem razão. E aí, Arthur, tem briga? Tem, tem briga, sim. Por que vocês brigam? Ah, muitas coisas que ele quer, eu também quero, é a gente dar um conflito, mas sempre a gente consegue resolver. Sim, a gente briga por várias coisas que eu e ele queremos ao mesmo tempo. Por exemplo? O computador. A gente troca uns empurrões, mas depois para porque ele é mais fraco e aí eu tenho que controlar. Ah, ele é mais fraco? Esse é o fraquinho da história? Não, é só porque ele é mais velho que eu. Se fosse mais velho eu ia conseguir. Mas na rua, alguém pode mexer com o Heitor, Arthur? Não, não. Aí eu não admito. Você pega as dores? Aham. E aí, Heitor, mesmo você estando brigado com o Arthur, se alguém na rua mexer com o Arthur, você aceita? Não, eu não aceito. Você defende? Defendo. Ele é meu irmão. Uma explicação para isso? Se eu brigo aí, der meia hora, eu estou de boa? Eu não sei, mas acho que é relação de irmão. Pois é, e será que essa relação, digamos assim, de amor e ódio é normal, o perfil jovem, foi bater um papo com o psicólogo Danilo Soassuna sobre isso? Veja só o que ele disse sobre essa convivência meio conturbada. Sempre é muito comum e muito importante que os adolescentes briguem. É importante brigar? É importante brigar. Por quê? É um modo que o adolescente tem ou que a criança tem de estabelecer seu espaço psicológico e físico naquela casa. Então, a briga está dizendo para os irmãos, olha, aqui é o meu limite, é até aqui que você pode chegar, é até aqui que você pode ir, é até aqui que eu posso ir em direção a você e o contrário também. Eles estão delimitando a sua personalidade, eles estão delimitando os afetos dentro daquela casa. Por exemplo, meu pai, minha mãe, quanto que ele gosta de mim, quanto que ele não gosta de mim. Mas essa briga também tem até um limite? É de xingar, é de gritar, é de bater? Sim. E aí, a briga vai ser estabelecida entre o próprio adolescente. Você vai ver que determinadas famílias têm brigas diferentes. Então, cada adolescente vai brigar de um jeito. Até quantos anos essas brigas seriam normais ou é para sempre? Anderson, dependendo da família, essas brigas vão acontecer para sempre. Se fazer de vítima também é um problema? Se fazer de vítima é um problema. Por quê? Quando o indivíduo se faz de vítima, primeiro, ele não está assumindo a responsabilidade da quela atitude que ele teve. Porque toda briga, os dois são culpados. A gente também perguntou para o Danilo como os irmãos que não são de briga e os pais devem reagir na hora que o pau quebrar dentro de casa. Se eu não gosto de briga, eu não vou brigar. Se o outro gosta de briga, você vai estar sempre caçando uma briga com você. Então, não é que meu irmão briga, então eu vou brigar também. Você tem que ser você. Cada um tem uma personalidade. Às vezes, os pais ficam nervosos, ficam bravos, interferem, põem de castigo. Até que ponto eles devem ou não devem interferir? Depende da interferência, Anderson. O pai que interfere como um juiz, que julga, você está certo, você está errado, ele está fazendo a pior coisa do mundo. Por quê? Porque ele pode estar se aliando com o filho e não fazendo aliança com o outro. E a gente forma subgrupos dentro da casa. O melhor coisa a fazer é o pai sentar com os dois e falar, onde é que você errou, onde é que você errou e onde é que vocês acertaram? O que vocês querem com essa briga? Sem tomar partido. Laís e Lorena, Arthur e Heitor também têm um recadinho para os pais sobre esse conflito aí entre irmãos. A gente consegue resolver. Você acha que, na verdade, Heitor, os pais deveriam deixar que a coisa resolvesse entre os irmãos? É, porque aí a gente aprende a ter mais maturidade e conseguir resolver nossos problemas sozinhos. Que eles se entendam. Depende da situação. Que os dois, que os irmãos se entendam. Que eles se entendam. Que dependendo da situação, aí sim o pai entra, quando é um caso mais sério. Mas em relação aos dois, briga dos dois, os dois se entendem. Depois estão os dois abraçando, saindo e o pai e a mãe que ficam de chato depois. Então, fica dado o recado para a galera e para os pais também. Afinal de contas, a relação familiar, ela é fundamental. É importante para toda a vida. Ensinamentos que ficam valendo para mim e para você também. Não é isso mesmo, Lilian? Não é isso mesmo, não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Obrigado.